É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Foi no papo da amiga e quis terminar Nem ligou pra mim, nem quis se justificar Lembra daquela menina que dizia me odiar Foi a primeira a vim sentar Senta vai amiga da minha ex Se for de gostoso faz o que ela não fez Senta vai amiga da minha ex Se for de gostoso faz o que ela não fez Senta vai amiga da minha ex Se for de gostoso faz o que ela não fez Senta vai amiga da minha ex Se for de gostoso faz o que ela não fez Senta vai Se for de gostoso faz o que ela não fez Senta vai amiga da minha ex Se for de gostoso faz o que ela não fez Senta vai amiga da minha ex Se for de gostoso faz o que ela não fez Senta vai amiga da minha ex Senta vai amiga da minha ex Se for de gostoso faz o que ela não fez Senta vai amiga da minha ex Se for de gostoso faz o que ela não fez Se for de gostoso faz o que ela não fez Se for de gostoso faz o que ela não fez